O Estreito de Éden De Kisian Castro Editora Penalux 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 Poema Inventário Não tive ouro ou gado que me valha Neste pasto imposto Cobrado A sanha de metralha Em vez de dólar Dolo O duplo das vezes Fezes Não tive ouro ou gado que me valha Neste pasto feito excremento O silêncio atroz Que me navalha É tudo O que hoje ostento É tudo O que é O que é O que é O que é Amém. Amém.